Muito bem, você que tá assistindo aí ao canal, nós temos uma novidade, cara. Baneiríssima essa novidade, hein? Olha, o canal tá abrindo espaço pra você, peladeiro, você peladeira. É isso aí. Mande o seu time de futebol, mande um vídeo do seu time de futebol, mande o vídeo da sua pelada. Você, mulherada, aqui, né? Vocês, mulheres, que agora estão aí na queixa da onda do futebol. Ah, é isso aí. Futebol de praia, pode... Futebol de praia, vôlei de areia. Agora vamos inventar, porque esse cara só fala de futebol. Galera do basquete, alô, comunidade. Inclusive, manda um abraço pra rapaziada do Mackenzie. Aê, turma do Mackenzie. Ele adora homem grande, cara, eu sei disso. Eu jogo basquete até hoje, rapaz. Faço parte de uma comunidade. Comunidade de... Pô, o cara com meio método joga basquete é onde? Jogo, jogo. Comunidade de Nova Iguaçu, alô, Nova Iguaçu. Então, é o seguinte, você grava teu vídeo... De qualquer esporte. De qualquer esporte. Grava teu vídeo e manda pra gente aqui, ó, aqui embaixo. Tem remador, tá lá remando, pô, aquelas imagens bonitas. Manda pra gente. É, é uma cara, não gostei de basquete, pô, de tudo. Nada a dor. Nada a dor, né? Entra com o seu celular dentro d'água e grava. Um atleta sexual, você tá lá, tapinha na peteca. Não, isso não pode. É palhaçada toda. Então, faz o seguinte, aqui embaixo, olha, manda pra cá, ó. Isso mesmo, manda pra cá porque você vai ver o seu vídeo, o vídeo da sua rapaziada aqui no canal. É, olha, esse primeiro vídeo é de uma rapaziada do Botafogo, né, torcida do Botafogo. Até agradecer o Rodrigo lá do Detran, o Buá, o Guacho, né, me recepcionaram ontem lá no Pontal Clube, lá em Jacarepaguá, lugar lindo, maravilhoso, uma pelada de torcedores, um torneio entre os torcedores do Botafogo. Pô, a galera da maior felicidade receber o canal do Leão, com o maior carinho, mandaram muito abraço pra você, Paulinho. Muito obrigado. Pô, muito obrigado pra vocês. Então, você quer ver o seu vídeo, ó, bonito, igual está essa rapaziada do Botafogo? É só mandar pra gente. É isso aí. Tá aqui, ó, tá? É. Tá bom? Manda pra cá. Manda aí. Manda porque você vai ver a galera aí, tá bom? Fala aí, galera, torcida do Botafogo fazendo um torneio de pelada. Galera do Fogão aqui, ó. No Clube Pontal, se você quiser ter a sua pelada também, é só convidar a gente. Olha a galera do Fogão aí, ó. Opa, 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 é de jacaré pagoa. Oba, opa, é de jacaré pagoa. Oba, opa, é de jacaré pagoa. Oba, opa. 11 de 1907, um geló em cada jogo, o Botafogo, por esse aqui tu és, de Hádiz Fê, nosso imenso prazer, da deção, do ambiente também, Tu és um glorioso, não pode perder, perder pra ninguém Nunca nos pontos que o amigo está presente Porra das manhã e do Brasil de nossa gente Na estrada do louro, no facho de luz Tu é uma solidária de todos Vamos, vamos, bota fogo, campeão Desde 1900 e séculos, um herói em cada jogo Bota fogo, por isso é que tu és E há de ser, assim é o seu prazer Mas o sonho, a milagre também Tu és um glorioso, não pode perder, perder pra ninguém Porra das manhã e do Brasil de nossa gente